Olá a todo mundo, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou falar para vocês sobre o investimento no exterior com a Avenue e o que você tem que tomar cuidado quando investir. Então, que vocês já viram em alguns dos outros vídeos, é sobre a facilidade de você investir com a Avenue e mandar dinheiro para o exterior e comprar e ser sócio das melhores empresas do mundo, como a Disney, Google, Facebook, Tesla e outras mais. Mas o que você não sabe é que você pode acabar sendo banido do mercado financeiro americano por cometer erros simples, que eu vou explicar agora para vocês. Esses erros chamam-se Good Faith Violation. Esse Good Faith Violation é tipo a violação da boa-fé do investidor que às vezes comete erros sem querer cometer. O que acontece? A Avenue tem um sistema de liquidação de suas ações que demora bastante tempo para se realizar. Então, para você realizar essas ações, você tem que, quando for vender ou comprar, você tem que ter em mente que essa liquidação demora uns dois dias para ocorrer. Então, você vai, por exemplo, quando você vender a sua primeira ação na Avenue, você comprou, por exemplo, depois vendeu, então você vai ver que esse dinheiro não vai ficar disponível para você para você recomprar outras ações. Ele vai ter um dizer ali que vai dizer assim, dinheiro disponível para trades, para câmbio, etc. Esse dinheiro não vai estar disponível para você. Por quê? Porque ele demora dois dias para ficar disponível. Então, esse é o tempo de liquidação. Então, a Avenue tem... Eu vou deixar um vídeo que eles explicam bem certinho no canal deles o que é essa Good Faith Violation, mas você precisa ter realmente cuidado e acabar não cometendo essas ações para que você não seja banido do sistema financeiro. Se você fizer três, se não me engano, no ano, você já é banido, ou três no mês, não sei, alguma coisa assim, e você não pode operar mais. Então, cuide-se bastante. Outra desvantagem da Avenue é o tempo... Na verdade, não é uma desvantagem. Eu só acredito que seja uma característica de qualquer corretora que seja fora e tudo mais, que é a demora que você leva do processo, digamos, de começar investindo e até você retirar o seu dinheiro novamente. Então, isso no mínimo leva uma semana. Então, digamos que você envia seu dinheiro na segunda-feira, daí você faz o câmbio, daí você compra as suas ações. Aí, digamos que ela é TV alta, você vende essas ações, o dinheiro vai ficar dois dias, né, tipo, parado até chegar na sua conta. De novo. Então, na terça e na quarta. Aí, esse dinheiro que vai estar disponível para você fazer o câmbio, ele também leva dois dias para... Depois que você fizer o câmbio, ele fica dois dias parado na conta da Avenue, para daí eles poderem mandar para a sua conta do Brasil. Então, acaba levando uma semana para você recuperar esse dinheiro de volta. Essa foi a experiência que eu tive. Se eu estiver falando alguma coisa errada, se a Avenue estiver ouvindo e quiser explicar mais sobre essa demora, pode mandar também mensagem, né. Mas, essas duas coisas que eu queria comentar com vocês sobre as desvantagens da Avenue. Não desvantagens, como eu falei, novamente. Ela tem muitas vantagens, mas só algumas características pontuais que você precisa tomar cuidado se você é um investidor iniciante e tem pressa nas suas operações. Você não vai conseguir fazer operações de day trade dentro da Avenue, tá bom? Então, só fique atento a isso. Muito bem. Eu acho que é importante dizer isso porque com o aumento de pessoas investindo, esses detalhes pequenos podem acabar complicando a vida de quem não conhece essas peculiaridades. Será que tem outra palavra que eu já não sei falar? Peculiaridades. Peculiares. Peculiaridades. Peculiaridades. Vamos procurar as palavras. Peculiaridades. Estranho isso. Eu tô perdendo a capacidade de falar do português. É isso mesmo, pessoal? Até a próxima. Tchau.